Na UFPR virtual, você pode acompanhar quais atividades você já fez e quais ainda precisa fazer através da barra de progresso. Neste tutorial, vamos conhecer mais sobre esse recurso. Na parte superior direita do painel, você encontra o progresso de conclusão com a barra de progresso. Caso não apareça, clique na seta azul, perto do ícone do Vlibras. No progresso de conclusão, os estudantes podem visualizar as atividades e recursos disponibilizados pelo professor dentro da sala de aula virtual. E pela barra de progresso, o aluno pode acompanhar de forma visual e prática os status das atividades e recursos da disciplina. Passe o mouse por cima dos quadrados na barra de atividades. Com isso, as atividades que correspondem cada um deles aparecerá embaixo. Clique em uma delas e será levado diretamente para ela. Ao lado, no painel principal, você consegue ver a porcentagem total de conclusão da disciplina. Passe o mouse por cima do círculo e veja as informações dentro da caixa. Neste exemplo, quadrado dos 50 itens contidos na sala, dois já foram concluídos, nos dando 4% de conclusão em relação ao total do curso, como vemos no vídeo. Perceba que os quadrados mudam de cor, dependendo da conclusão da atividade ou não. A cor vermelha significa que o envio da atividade está atrasado. Já a cor verde indica que a atividade foi concluída dentro do prazo estipulado pelo professor. E o azul mostra que a atividade não foi concluída e que ainda está disponível para entrega. Vimos aqui que a barra de conclusão mostra o que você já concluiu e que ainda precisa concluir, uma vez que as atividades são abertas dinamicamente durante o curso. Fique sempre atento à sua barra de progresso de conclusão. Não deixe de conferir o próximo tutorial sobre as atividades.